Estamos mais uma vez reunidos aqui na sede da Fergie para o hasteamento da bandeira da equipe do Kissamã, que conquistou brilhantemente a segunda divisão. A ideia partiu do presidente Rubens Lopes, que já está inclusive hasteada a bandeira do Fluminense, que é o campeão carioca da Série A. Gostaria de agradecer aqui a presença dos meus amigos, os brilhantes funcionários da Fergie, todos aqui presentes. E eu passo a palavra ao presidente em exercício da Fergie, doutor Martinelli. Felicidades dos senhores, secretário de esporte de Kissamã, Rodrigo Vieira Chagas, digno representante do Kissamã Futebol Clube, campeão estadual da Série B 2012, através do qual saúdo todas as autoridades presentes do Kissamã Futebol Clube, nessa solenidade. Senhor Coronel Botino, comandante do batalhão do Exército Brasileiro, que abrilhanta a nossa solenidade com sua presença e da tradicional banda de música de seu batalhão. Senhoras e senhores da imprensa que fazem a cobertura dessa zonalidade. Senhoras e senhores integrantes da Fergie e demais convidados, boa tarde. Criado pelo presidente doutor Rubens Lopes, que hoje não está presente devido ao compromisso de acompanhar a CBF nos Jogos Olímpicos de Londres, e inaugurado no dia 9 de julho de 2012, nesta federação, com o hasteamento da bandeira do Fluminense Futebol Clube, campeão estadual da Série A 2012. O mastro dos campeões tem por finalidade homenagear a equipe campeã e manter desfraudada a bandeira do campeão estadual das séries A, B, C, bem como o campeão das ligas, amador da capital, até que outro campeão seja estabelecido, quando será realizada a substituição pela sua bandeira. Com isso, a Federação do Rio de Janeiro presta sua homenagem a todas as equipes filiadas, com seu trabalho, dedicação, lograr o êxito da conquista do título do campeonato estadual em determinado ano. Muito bem, eu gostaria também de agradecer com muito orgulho a presença aqui da banda de música do Batalhão de Guardas do Exército Brasileiro. Muito obrigado a vocês aqui pela presença. E eu convido a todos os participantes desta solenidade a cantarem o hino nacional brasileiro, a ser tocado pela banda de música do Batalhão de Guardas do Exército Brasileiro. E aí 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 Eu anuncio mais uma vez Presidente do exercício da fé Doutor Martinelli Que prosseguirá fazendo o uso da palavra Faremos hoje O hasteamento da bandeira do Kisaman Futebol Clube Campeão da Série B do Campeonato Estadual 2012 E que temos certeza Pelo mérito demonstrado E pela conquista que obteve merecidamente em campo Estará apto a fazer O Campeonato da Série A 2013 Mais competitiva e de nível técnico elevado Honrando e justificando o esforço realizado no corrente ano E que foi premiado pela ascensão Como campeão A primeira divisão do Campeonato Estadual de 2000 Convido neste momento O secretário de Esporte de Kisaman O senhor Rodrigo Vieira Chagas Acompanhado pelo treinador Da equipe profissional do Kisaman Futebol Clube O senhor Paulo Henrique E da senhora Luz Helena Paula Pinto Gerente geral do futebol do Kisaman Para realizar o hasteamento da bandeira do clube Campeão da Série B do Campeonato Estadual 2012 O senhor Rodrigo Vieira Chagas E da senhora Luz Helena você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL